No Vale do Mucuri, um homem foi preso por cometer furto em lojas da região central de Teoflotone. Segundo a polícia militar, ele transportava uma mochila com várias mercadorias. Ué? Aí se enrolou, né? É. Chama pra mim, Jairão Fantone Peço, que ele vai contar detalhes dessa ocorrência. Por favor, Fantone. Ô, Nicomédias, o cidadão foi preso na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Teoflotone, ontem à tarde. Há pelo menos três equipes foram mobilizadas para prender esse suspeito, que estava com a mochila às costas. Logo em seguida, ele foi levado para a delegacia e na delegacia, agora veja bem, Nicomédias, o que tinha dentro da mochila desse cidadão. Sete facas, pelo menos seis bonés, mais um conjunto de shampoo e condicionador, mais hidratante. Todas essas mercadorias estavam dentro da mochila. Aí o policial perguntou para ele, rapaz, o que você estava fazendo com esse material? Foi você? Não. Não foi ele que furtou. Ele falou que não foi ele que furtou. Que um casal, que ele não quis identificar, entregou a mochila para ele para que ele levasse daqui do centro da cidade até o morro do cemitério. Aproximadamente aqui, um deslocamento de dois quilômetros. E lá, ele ia simplesmente devolver essa mochila. Quanto que você iria receber? Não, não ia receber nada não. Só ia fazer um favor. Mas como? Ah, mas é porque a gente... A pessoa pede para fazer um favor, a gente não vai fazer, seu policial. Aí, ele ficou lá à disposição, lembrando que esse cidadão já tem registros. Ele é de Novo Oriente, mas mora aqui em Teoflotone, local não definido. E esse material foi recuperado. Então, felizmente, aí a polícia conseguiu rapidamente recuperar as mercadorias que estavam com esse cidadão, que disse que estava fazendo um favor para um casal. Você acredita, Nicomédius? Sou uma pessoa de bom coração, né? Eu acredito na boa fé das pessoas. Só que a polícia tem um jeito diferente de trabalhar, né? A polícia não acha que o coração, né? É, o sujeito me entrega a mochila e fala para eu levar. Eu não gosto nem de dar carona para que eu não conheça. É, carregar a mochila. Sei lá o que tem dentro dessa mochila. Se lascou aí, né?